Hoje eu decidi, estou de volta, cara de pau, bato na porta, peço por Deus, deixa eu entrar. Abra o coração mais uma vez, e esqueça a minha estupidez, mas por favor, deixa eu entrar. Eu sempre fui tristeza na sua vida, sua paixão mal resolvida. Eu fui o pranto quando chorou. Eu sempre fui o bandido da sua história, a dor de cabeça fora de hora. Eu fui o sorriso que te enganou. Você só viveu pra mim, sem razão agir assim. Fui durão, fui complicado, fiz tudo errado. E agora eu venho aqui bater na sua porta. Por Deus, eu juro, eu quero ter você de volta. E agora eu venho te pedir, me dê uma chance. Eu quero te provar que sou melhor que antes. Eu quero te pedir, me dê uma chance. 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 Eu quero te pedir, me dê uma chance.